Oi pessoal, bom dia pra todo mundo, veja só, por aí a gente encontra de tudo um pouco, não é verdade? Aqui no Maranhão, na QS5, você sabe que existem algumas aves que a gente só encontra na zona rural, não é verdade? Mas olha só, eu vou dar uma viradinha aqui pra vocês, eu tô no meio humano, e ali na frente, veja só se vocês vão conhecer, tá vendo? Duas aves, são duas cocás, duas galinhas angola, aqui elas ficam, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, eu vou tentar chegar perto, eu sei que elas são meio ariscas, mas pra ver se elas, né? Olha só, ali ó, olha lá gente, que bonito, tá vendo? Isso na cidade, eu tô bem perto da região comercial de Itaguatinga, divisa com Águas Claras, que fica aqui no areal, ó, olha lá, tá vendo? Vamos ver se elas fazem o barulhinho delas, pra vocês realmente conhecerem, saberem que são as tofraco, as cocás. Olha lá, veja só, olha lá, ó, vamos ver se elas não se espantam, né? Olha lá, mas agora elas ficaram quietas, ficaram ariscas, ficaram caladas, veja só, tá vendo aí que bonita? Pra você ver bem pertinho, galinhas angola, aqui no areal, veja gente, no meio urbano, veja só, tá vendo? À medida que eu vou andando, eu vou até chegar mais perto ainda, parece que elas são bem mansas, né? Olha que bonita, gente, olha que bonita, muita gente não conhece, principalmente quem mora na cidade, veja só, olha aí. E elas vão, parece um casal, né? Muito bonita, tá vendo? Galinha angola aqui no areal, coisas que a gente encontra por aí. E elas estão indo, tranquilazas, sem se importar com nada. Um abraço, pessoal, tudo de bom.